E eu odeio dizer que eu avisei, mas... eu avisei. Olá, sociedade de consumo, pô, rapaz? Estamos de volta e saiu mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, dá um pulinho no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas, com o 4 numeral no lugar do A, lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo aqui no canal. Manda um direct pra mim com o que você quer ver aqui, quem sabe a sua ideia se transforma em vídeo no 4 Coisas. Muita gente tá me cobrando, muita gente tá me parabenizando, tapinha nas costas. Falando assim, você bem que avisou. Avisei mesmo, quem assina esse canal, quem acompanha esse canal, salvo o masoquista que acompanha esse canal pra sofrer, não teve surpresas. Porque durante a D23, pegaram lá o Charlie Cox pra conversar, falaram assim, Charlie Cox, vem cá. O que foi? Qual é a parada do Demolidor? Como é que vai ser a temporada aí do Demolidor? Born Again, 18 episódios. O que a gente pode esperar? Como é que é? O que vai ficar desse personagem? Como é voltar a esse personagem? E ele foi, mais uma vez, claro ao dizer que é uma nova visão sobre o mesmo personagem pelo mesmo ator. Demolidor teve três temporadas naquela série lá da ABC, transmitida pela Netflix, que está agora na Disney+, que é uma visão sobre o personagem. Era uma visão da época do Jeff Lobb. Está dentro do UCM? Originalmente sim. Tanto é que a primeira temporada do Demolidor era pra estar completamente dentro do UCM mesmo. Porque falava de ataque a Nova York, da batalha de Nova York, citava Hulk, citava Capitão América, não pelos nomes, mas por referências, estava tudo certo, estava tudo conectado. A ideia era mesmo que a série Demolidor lá na Netflix estivesse conectada com o UCM. Só que as coisas mudam, a política muda. E quando o Kevin Feige assumiu a área de televisão da Marvel, acabando com a Marvel Television, que fazia séries, Run Aways, Mantém a Adaga, Agentes da S.H.I.E.L.D., Demolidor, todos os defensores. Quando acabou a Marvel Television e virou tudo Marvel Studios, quando todas essas séries vão ser feitas, transmitidas na Disney+, o que ele gostou, ele aproveitou. O que ele não gostou, ele simplesmente ignorou, como não faz mais parte do canon. Por que não faz parte do canon? Não é nada da história, não é porque é um multiverso. É porque aquelas histórias foram contadas de um jeito que eu não gosto, que eu não aprovo e que eu não estou satisfeito. E eu quero recontar essas histórias do meu jeito, no meu quintal. E só vai entrar no meu quintal pra brincar quem eu deixar. E ele vem fazendo isso. O Demolidor, por exemplo, Charlie Cox, trouxe o cara. Também aconteceu com o Vencedor Nofre, o Rei do Crime, trouxe o cara. É óbvio que seria uma outra visão, principalmente por conta da classificação indicativa. A classificação indicativa da Disney+, Marvel Studios, é 13. O Demolidor da ABC é 18. Simplesmente não tinha como a coisa conectar. E o tom mudar drasticamente de uma aparição do Demolidor pra outra. Então já estava claro que seria diferente. O Charlie Cox deu uma entrevista, na verdade num painel, onde ele disse É como se o Demolidor estivesse nascendo novamente. Ali naquele momento ele já tinha dado um easter egg do nome da série. Born Again. Está nascendo novamente. Ali ele deu uma mensagem Que dava a entender Que se entende por renascimento. Não vai ser uma quarta temporada. Vai ser uma primeira temporada. Do mesmo personagem. Só que Com uma pegada diferente. Com um clima diferente. Com uma interpretação diferente. Algumas coisas vão casar? Claro que vão. Tudo que eles gostarem vai estar ali. O que eles não gostarem eles vão substituir. Se precisar de outra atriz pra fazer a Karen Page, vai ter. Se precisar que o rei do crime esqueça Que o Matt Burdock e o Demolidor são mesmo uma pessoa Vai ser assim. Não tem essa obrigação de seguir o que está na série. Obrigação. Que aí que vem a palavra canon. Que é canônico. Que você não pode desviar. Regras canônicas são regras escritas a ferro e fogo Que não podem sair dali. No caso não. É flexível. E o que o Charlie Cox disse na David 3? Primeiramente, ele fala com todas as letras Que não se trata de uma quarta temporada. Que é uma primeira temporada. Que é uma reinvenção do personagem. Que deu pra ele a possibilidade De interpretar esse personagem de forma diferente. De ser mais cômico. De ser mais atrevido. De ser mais sedutor. De ser mais Impulsivo. De ter características Que não estão Naquele Demolidor da série Netflix. E ele diz Porque esse personagem Tem outras facetas. E realmente O Demolidor não é só o Frank Miller. O Demolidor tem outras leituras Por outros artistas Que não a faz do Frank Miller. Que é ótima. É. É a melhor Possivelmente. É uma questão de gosto Mas é muito boa. É muito bem escrita. Revolucionou. É importante. Tem prestígio. Tem relevância. Inspirou. Muitos outros artistas. Então é importante. Mas não necessariamente É a única versão Do Demolidor que exista. Apesar de que O nome Born Again Que no Brasil Ficou conhecido como Queda de Murdoch É uma história do Frank Miller. Então eles vão contar A mesma história Que foi adaptada Na terceira temporada Em uma nova Primeira temporada. É complicado, né? Há uma possibilidade De eles aproveitarem O nome Born Again Mas não tem nada a ver Com a história original. Como foi feito Com Homecoming. Ou de volta Ao lado Do Homem-Aranha Nos quadrinhos É uma história Que não tem nada a ver Com a de volta ao lar Do filme. Mas emprestaram o nome Para fazer esse trocadilho. Para significar Duas coisas ao mesmo tempo. No caso do Demolidor Renascer de novo Significa recriar o personagem Reinventar o personagem. E como eu disse Em outro vídeo aqui no canal Talvez por isso Ele esteja com uma cor Diferente do uniforme. Para passar Metaforicamente Melhor dizendo Semioticamente Que trata-se De uma outra visão Desse personagem. Que Para confundir Não para explicar Utilizaram O mesmo ator Porque era um ator Querido Pelo público Era um ator Que realmente Foi muito bem escolhido O rei do crime Idem Concluindo Vai ser um Demolidor Vai ser um Demolidor Diferente Vai ser um Demolidor Mais leve Vai ser um Demolidor Menos brutal Vai ser um Demolidor Menos sério Não significa Que seja pior Aí depende de gosto Mas vai ser um Demolidor Com essas características Então você já pode Se preparar Isso é tudo Que você não quer Já pode se preparar Que você vai odiar E provavelmente Isso vai acontecer Nos próximos episódios De Mulher Hulk Quem sabe até no próximo Quando o Matt Murdock Aparece Que ele já teve Uma citação a ele No teaser Onde a Mulher Hulk Fica Fica fascinada Pelo Demolidor Né Demolidor é um cara Bem legal Pena que não pode ver mulher Então deve ter um romance Ali sim Então já começa Esquisito Cadê a Karen Page E é isso Que eu queria conversar com vocês Muito obrigado Por assistir esse vídeo Daqui a pouco eu estou de volta Com mais assunto da cultura pop E depois da vinheta Vão aparecer vídeos do canal Para você clicar E ficar mais um pouquinho comigo Até mais Até breve Até já Tchau